Bom, eu decidi fazer um vídeo Separado sobre o Doutor Mundo Porque eu achei as mudanças deles Engraçadas Pra não dizer outra coisa Eu acho que é o tipo de coisa que a Riot Vai começar a fazer muito daqui pra frente Tô sentindo que tem gente nova trabalhando Nas coisas dos Champions E depois daquela notícia que teve lá De que vai ter menos Champions e Reworks Eu imagino que eles vão focar mais em coisas como isso aqui Não necessariamente que a mudança seja ruim Mas a gente vai discutir um pouquinho sobre o mundo no meta atual Meta competitivo e as mudanças que vão chegar E aí pessoal, aqui é o Joke no vídeo de hoje, como eu falei Ah, não acostuma não, tá? Porque já já vai começar a entrar a introdução A todo vídeo É porque eu vou organizar a minha vida pra isso Mas por enquanto é sem edição ainda Mas vamos chegar na era da edição e está voltando Bom, primeiro eu vou falar do mundo Como campeão agora Pra depois a gente falar do mundo Reworkado O mundo atualmente, ele não tá numa posição ruim Tanto que se você ler lá no post do Rework Que você vai ver que o cara fala que não quer mudar tanto o enrede do mundo Porque, sinceramente, se você Olha o eutage de vitória dele, ele tá Que nem o Thanos lá, né? Perfeitamente balanceado Porque ele tá com 50% de enrede E assim Pra ser ultra sincero Tem jogos que o mundo é bom Tem jogos que o mundo é ruim E tá tudo bem A ideia toda É que ele é pouco picado Na jungle O enrede dele é um pouco Varia um pouco mais Às vezes é um pouco mais alto Às vezes é um pouco mais baixo Mas assim Sendo sincero Aqui tem pouco Tanto, novamente, aqui também tem pouca amostra Então apesar da taxa de vitória estar alta Você não tem que levar em consideração isso Tem que levar em consideração A taxa de vitória padrão dele E assim Qual que é o esquema do mundo no meta atual? Ele tem builds boas? Sim A Sunfire é um item do meta É um meta que possibilita que ele chegue No ponto de durabilidade dele De mid-late game É um campeão que não é fraco na landing phase É um campeão que tem counters sim Mas que não são tão jogados no top atualmente Assim como não tem tantos campeões Que ele se beneficia tanto no top Tem alguns chatos Tipo o NAR da vida As camisas podem dar trabalho Mas assim Ele até joga Dá um jeito de jogar E essa é a função dele Então pra solo kill Tá um campeão ok Competitivamente O buraco é um pouco mais embaixo O mundo ele vem aparecer Em alguns jogos Mas a maioria ele perde A maioria das vezes top Algumas jungle E curiosamente Algumas mid O que era o mínimo estranho Mas Cada um tenta o que for As vezes com cena O Alé trouxe o mundo com cena Que foi bem legal na LCS Então O mundo tem experimentos No competitivo sim Mas O problema desse mundo atual Que é o mundo reworkado É que ele é um campeão Que não tem identidade Como assim Diogo? Antigamente gente O mundo Ele era um campeão Que ele era considerado O tanque antimago Por quê? Porque ele tinha Dentro do kit dele Diversos mecanismos Que ajudavam a lidar Com esses magos E especialmente O primeiro item dele Quando não existia item mítico Era Poderia ser Um spirit visage Um semblante espiritual Que era sensacional nele Porque entregava resistência Mágica Que ele gostava E aumentava todas as coisas Que ele tinha nele mesmo Muito Então A ideia antigamente É que o mundo Até o mundo jungle Muito antigamente Quando era usado Era uma resposta Para a composição De dano mágico Essa era a fantasia dele Na verdade São três fantasias Ele tinha essa resposta A composição de dano mágico Ele era um campeão Que se curava muito Era um campeão Que te dava mais dano Quanto menos vida ele tem Esse era o kit dele Das três Supostamente A primeira Praticamente sumiu A questão de dano mágico Até tem A gente pode olhar o kit dele E ver que até existe Essa questão do dano mágico Sim É Tem toda uma ideia aqui De como o kit dele Supostamente funciona Também em relação A dano mágico Mas não tem nada Diretamente Relacionado Eu não vejo nada Que é super Característico disso Ele não ganha MR Nada do tipo E nada do kit dele Mas óbvio O spirit visage Semblança espiritual Ainda é um item core nele A diferença É que Não é mais Provavelmente o primeiro Era o item que você vai fazer Já que existe item místico Outra coisa também É que existe Batacraken no jogo E existe muito corta cura Apesar o corta cura Ter sido nerfado Existe muito corta cura No jogo atualmente Existem muitas formas De conseguir corta cura O suporte Pode fazer um corta cura Para o seu AD É barato Para fazer um corta cura Na landing phase Mesmo ele nerfado Então isso atrapalha A segunda fantasia do mundo Então a primeira Que é de Anti-mago Tank Não é tão legal A segunda Que é a questão De curar muito O corta cura Diminui bastante E a terceira Seria dano Quando ele está com menos vida Isso até existe Se você olhar o AD Você vai ver que tem isso Que ele é aumentado Até 60% Baseado na vida perdida dele A diferença É que você sentia Muito mais Isso no mundo antigo Do que no mundo novo Então vamos ver Então vamos ver Quais são as mudanças Agora que você entendeu Como não é tão picado Competitivamente Quando é picado É situacionalmente Solo kill Ele está balanceado Tem matchups boas Matchups ruins E perdeu um pouco De identidade Vamos ver as mudanças Propostas Primeiro Eles não querem Ele falou aqui No post Eles não querem mudar Muito a taxa de vitória dele Porque como eu mostrei Está balanceada Querem fazer ele mais Levado ao late game E menos pro early game Inclusive eu não falei disso Mas isso é uma coisa Também que mudou Que antes o mundo Ele tinha uma capacidade Uma característica de scaling Muito presente Você sentia o scaling dele Hoje em dia Nem tanto Você não sente tanto E reduziram alguns ear flicks Esses ear flicks aqui É tipo barulho Eu nem sei o que ele está querendo dizer Aqui para ser sincero Vou colocar nos comentários Então vamos lá Primeiro Passiva dele Que é um dos melhores Nomes de passiva do mundo Que é vai onde quer Antigamente era Quando ele perde 6% da vida atual Ele ganha 8% da vida máxima Quando ele pega o coisinha Tipo assim Quando ele toma um controle de grupo Antigamente ele perdia 7% da vida atual dele E quando ele pegava de volta Ele ganhava 8% da vida máxima Quando ele pegava o coisinha O vidrinho Quando ele toma CC Aí a interação atual vai ser Perde 3% da vida atual Ganha 4% da vida máxima Gente isso aqui Só para vocês entenderem É sempre bom para o mundo De qualquer forma Não só porque é 3 e 4 Ou 7 e 8 É porque ele perde vida atual E ganha vida máxima Ou seja Quando ele está low Ele perde pouca vida E ganha muita Porque ele ganha baseado Na vida máxima Então Isso aqui é um buff Ou um nerf Acaba sendo meio termo Em algumas situações Isso aqui é um nerf Em algumas outras é um buff Porque na situação que ele está com muito pouco HP Acaba não sendo tão legal Porque quando ele está com pouco HP Ele perderia pouco HP E ganharia muito Agora Ele perde pouco HP E ganha menos Mas na situação que ele está com muito HP Ele vai perder menos Quando ele tomar CC Então é uma troca de situações Na maior parte das situações Quando ele tem muita vida Vai ser ok essa mudança aqui Vai ser positiva Mas quando ele estiver com pouquíssima vida Não vai ser tão legal Vida regen máxima Antes era 0.8 a 1.6% Da vida máxima dele por 5 segundos A progressão linear Agora é 0.5 a 2.25% Uma progressão não linear Que fica igual Até mais ou menos o nível 11 O que que significa? Quanto Pelo que ele está colocando aqui Você vai curar muito mais Obviamente No nível de late game Então ele vai escalar De uma forma muito mais agressiva depois Tanto bem nesse health regen Isso aqui não é tão sentido Quanto parece Porque ele perdeu do early game Então apesar de não ser linear a progressão Ele perdeu os primeiros níveis dele Os primeiros níveis em geral O mundo ficou um pouco mais fraco nessa passiva Agora o hardzapper Que é pra mim A skill que deveria receber mais mudanças Uma skill que inclusive deveria receber um rework Que agora ele fala Que você sempre recebe Metade da sua vida cinza Independente do inimigo que você acerta Atualmente Como vocês podem ver aqui Ele fala Que ele detona o vibrador Se acertar um campeão inimigo Ele restaura 100% da vida dele Se for um campeão não inimigo Doutor Mundo Restora 50% Então o que acontece Agora o que ele está querendo dizer É que não importa Se ele acertar um inimigo Se o mundo ligar o W Estourar o W Antigamente ele só Tipo assim O mundo atual Ele ligou o W Tancou lá as coisas com os choquinhos Se ele estourar o W Num campeão Ele volta a vida cinza toda dele Se ele estourar no mínimo Ele volta 50% da vida dele Agora Se ele estourar esse W Em qualquer coisa Veja no ar Ele ganha 50% da vida dele de volta É uma mudança muito pequena Numa skill Que é teoricamente A skill menos interessante do mundo É uma skill até estranha Porque todo mundo quando vê Acha muito legal Mas quando usa Acha meio esquisita É uma skill que eu acho Que deveria receber grandes mudanças Porque é a skill mais estranha dele A ideia é legal Mas o delivery é muito estranho Mas é legal Um bônus legal Que tipo Em algumas situações Se você estiver correndo do cara Você vai poder ganhar a vida Porque Antigamente qual que era a ideia Se você estiver tomando um chase Ou dando chase em alguém Às vezes você vai estourar o W Sem ninguém E não vai rilar nada Então você vai rilar nessa situação Consigo ver essa situação O E dele Mais recebeu mudanças Junto com o R Então qual que é a mudança É Bônus AD Antes ele dava 15 a 35 De bônus AD Mais 25 30 35 40 45 Baseado na vida perdida Aí ele só colocou uma setinha E colocou 4% da vida máxima Então Eu não entendi o que ele quis fazer aqui Porque Ficou meio confuso Eu achei meio confuso O jeito que ele Colocou Escreveu isso aqui Então a gente vai ter que recorrer ao Lolpedia Para poder tirar as confusões Ficou bem confuso Lolpedia não É Lolpedia mesmo Achei bem confuso aqui Na verdade é Lolik Achei extremamente confuso O jeito que ele escreveu isso aqui Eu vou ter que recorrer Aos universitários Realmente eu não Não entendi É Eu imaginava que era isso aqui Mas o Qual que é a ideia do É do mundo atual Ele dá um bônus AD Fixo E Ele tem um AD A mais Aumentado em 0 A 100% Baseado na vida perdida Ok Justo Ele está colocando Que tem um valor Que vai ali Por Baseado na vida perdida Então era 1535 Mais 2545 Baseado na vida perdida Agora é 4% Da vida máxima Então Se eu entendi Ele está baseado Em só 4% Da vida máxima Dele Tipo Ele dá o 15 a 35 De AD Que nem antes Só que esse Mais agora Não é baseado Na vida perdida Dele E sim 4% Da vida máxima Dele É isso que eu Entendi aqui Ou é isso Ou eles Aumentaram Mais 4% Da vida máxima Do que já tinha Eu acho que é o que eu falei Entendeu Eu acho que é o que eu falei Que tipo É 15 a 35 Mais 4% Da vida máxima Dele O que é estranho Porque o mundo Ele perde Então Mais uma identidade Do kit dele Que é dar mais dano Quanto menos vida A pessoa tem Então Esquisito Eu não sei Se eles só Adicionarem 4% Da vida máxima Aqui do mundo Na skill Aí fica legal Por que Porque ele ganha Mais um scaling De vida No E dele Mas ainda mantém A identidade De Ganhar A D Quanto menos vida Ele tem Então Esquisito Isso aqui É a mudança Que eu achei Mais esquisita De todas Mal escrito Estranho Na minha opinião Tentei meu máximo Mas eu acho Que é isso Eu acho Que eles vão trocar Tipo Esse vida perdida Por vida máxima É o que faz sentido Do jeito que está escrito Aqui O que é estranho Mas é muito forte Por sinal Qualquer tanque Que escala Com vida máxima Vai ganhar Muito dano Quanto mais Que é mais tanque É o famoso Double Deep Ele ganha dos dois lados Ele compra status defensivo E ganha dano Moritos tanques bons Tem as características Antes a passiva Do E dele Tinha um bagulho De instantaneamente Matar os monstros Da jungle Isso não é verdade Tem até um vídeo Mostrando aqui Isso aqui O próprio cara Que está balanceando o mundo Não sabe o que o kit faz Tipo Atualmente o mundo Não mata as meninas pequenas Automaticamente Ele só empurra eles pra trás Então o cara Que está balanceando o bagulho Nem sabe o que Que A skill faz É impressionante Ele não Realmente Ele não Quando eu falo Que as pessoas Que balanceiam O champion Esses jogos Não logam E jogam o jogo Eu falo de verdade Que eles não logam E jogam o jogo Não faz sentido nenhum As pessoas A pessoa que está balanceando o mundo Não jogou uma partida de mundo Pra ter escrito isso aqui Que Instantaneamente Mata Mundial Nunca teve isso Ele só empurra Eu mostrei um vídeo aqui pra vocês Claramente o cara não jogou Antes de fazer isso aqui É um absurdo Eu sou dono dessa empresa Falando de coração gente Eu sou dono dessa empresa E eu vejo isso aqui E tipo Alguém me fala Mano Ele escreveu um bagulho Que nem existe ali Tá te removendo uma coisa Que não existe Posso fazer Mas beleza Isso aqui é uma coisa Que não vai ter mais Não vai empurrar o monstro da jungle Mas aumentou em 50% O dano do monstro O que é legal Pro mundo jungle Pro mundo lane Pro mundo tudo Eu chamaria essa pessoa E conversaria com ela Porque isso aqui não existe Mas é uma boa mudança Tipo Em geral Esse AD Ele fica mais forte Pro mundo jungle Sensacional Pro mundo não jungle Quando fizer o objetivo neutro E se o bagulho do 4% Da vida máxima É só um aumento Que vai ter no AD Ele fica melhor ainda Fico na dúvida aí Se realmente é essa mudança Dosagem máxima O R dele Agora não dá mais bônus AD E a vida perdida Como vida máxima É de 8 a 15% 15, 20, 25 Vamos ver como é que funciona O ult dele Pra vocês verem o que está rolando É Talvez seja só adicionar 4% mesmo Ó Atualmente o que acontece Quando ele se injeta Ele ganha várias coisas Ele ganha Vida Vida base Dono de ataque Velocidade de movimento E regeneração de vida máxima Então ele ganha tudo isso E os valores São todos baseados Na vida bônus dele Na vida Na verdade Isso aqui nem tanto Bônus movimento speed Não tem tanta variação Mas outros valores São baseados na vida dele Querendo ou não Vida perdida Vida bônus Vida máxima Então Na vida total do mundo Então ele perde O bônus AD Isso me faz acreditar Que o AD Ele só ganhou Mais 4% De max health E manteve a quantidade De AD Baseada em vida perdida Porque ele tem que compensar Em algum lugar Entendeu E esse bagulho do 8% 11 e 15% De vida perdida De vida É isso aqui É o quanto de vida base Que ele aumenta Então ele vai aumentar Muito mais a vida base dele Inclusive isso aqui faz sentido Porque se ele aumentar A vida base dele Ele vai aumentar O dano que ele dá com o E Então meio que No final das contas Fica elas por elas Em questão de dano Porque ele não ganha o AD Mas ele vai ganhar De volta Dano no E Então No final do dia Isso acaba sendo Muito positivo pra ele Porque deixa ele mais tanque Com mais vida E mais dano não é dele Cara A mudança Se eles não tirarem O bagulho de vida perdida Maravilhoso Porque se eles tiram isso aqui Você perde um pouco Da expressão de habilidade Do campeão Que era você poder Bater no cara Com pouca vida Porque você sabe O seu limite E o cara não Então Esquisito Se eles Mudarem isso aqui Mas Eu entendi Isso aqui Contra eles viram buff Tá gente Isso aqui tá muito mais Com a cara de buff Do que nerf Esse mini rework Do mundo Eu fico triste Porque o cara Escreveu um bagulho Que não existe Então isso me faz Acreditar que É esquisito E assim Existe também Um comentário Que você pode fazer Do E dele O E dele Vai fazer com que ele tenha 4% da vida máxima dele No nível 1 No dano Bônus AD Quando ele liga O E dele E isso faz E isso faz Que ele tenha Muito mais AD Nível 1 Faz que ele tenha Fazendo uma conta Rápida de cabeça Uns 20 a 30 De AD a mais Nível 1 Pra mais Então tem isso também Então tipo O early game dele Não vai ficar Tão ruim Se Isso aqui foi só Um adicional E não tiraram isso aqui Eu não falei isso No começo do vídeo Por quê? Porque é a interpretação Do que tá escrito aqui Gente Se ele Perdeu esse bagulho De vida perdida Independente disso Ele ganhou um pouquinho De dano no E dele Nível 1 Ele ganhou dano Nível 1 Independente Se ele tiver com a vida máxima Mas assim Eu não sei se isso compensa Se ele perdeu isso aqui Então fica a dúvida aí Eu vou depois Eu até Vejo pra vocês Eu desci isso aqui Eu li Pra ver se o Heiter Falou alguma coisa Eu li tudo Mas não tem Não tem explicação Não tem explicação Ele não deixou claro Foi mal Não tem como Se alguém quiser me explicar Explica aí Porque eu não achei Essa explicação O que que mudou aqui Ficou muito ambígua Essa linha aqui Que era uma das linhas Mais importantes Talvez a mais importante Do kit Enfim Gostei do rework do mundo Eu gosto de jogar de mundo Eu acho que Tirando essa parte Da vida perdida Se não tirar isso Fica legal Porque o mundo Ele tem que ter identidade dele Eu falei das 3, 4 identidades dele Se tirar isso Perde mais uma E eu acho que Isso que o Law Não pode fazer A gente tem que manter A identidade De tudo O máximo possível Agora a tela vai ficar Preta por um segundo E esse é o Gato Sol E com o Gato Sol Nós nos despedimos Do vídeo de hoje Ele não está muito interessado Em olhar para a câmera Ele está aqui Tomando um soninho No PC Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo O Gato Sol não quer olhar para mim Mas eu vou fazer um barulho Que faz ele olhar Não, ele não quis olhar para o Quase, né Ele está com sono O Gato Sol E olhando para o Gato Sol Ele se despede Adeus Sayonara Adeus Olha para o Gato Sol Uma vez E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí